Que ideia maravilhosa da Magnetron, uma marca que consegue aliar segurança e liberdade? Parece até mentira do Zagramp, mas a Magnetron conseguiu isso, as lâmpadas halógenas. Magnetron estão com tudo, com reconhecimento e sendo referência nacional. A nova linha de lâmpadas possui tecnologia que assegura a qualidade dos produtos da marca líder no segmento. Parabéns Magnetron, você ilumina o caminho das duas rodas. Magnetron, guiados pelo desafio.